E aí Aqui pessoal Aqui ó A gente vai dar uma olhada A gente vai dar uma olhada aí Se você consegue fazer uma pesquisa Se você gostar aí deixa seu joinha Curte e compartilhe aí Eu não acredito na feira de Itabira E Itabira acontece todas as quarta-feira Bom Dá um giro aí Tô na joia aqui Bom dia senhores, tudo bom? Qual o preço Itabira? Três Olha pessoal, três mil reais Olha Três mil reais Três mil reais É uma fêmea Um camarada também Quer deixar o contrato Itabira só que na feira Só que na feira né É o que? Massa de carroça Massinha pronta né Olha Três mil reais Obrigado aí viu Dá uma olhada mais na frente aqui pessoal aí Olha Mais bora Olha 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 Então Vou mostrar aqui pra vocês aqui ó Vê o carro Vocês pedirem E a gente vai Se consegue fazer uma filmagem direto Olha Bom dia senhora, tudo bom? Pra vender essa aqui? Qual o preço? R$2.300 Aí É só o animal mesmo Ou a carroça não Só o cavalo em meio né Olha R$2.300 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 Quer deixar o contato ou só aqui na feira? Só aqui na feira Só aqui na feira né Gente boa Obrigado viu Olha aí pessoal tem Você sabe de quem é esse aqui? É pra feira né Obrigado viu Dá uma vira pra nós ver aqui Olha aí pessoal Olha Olha Bom dia Raqueiro, tudo bom? Essa animação pra vender aqui ou? Não? E dá uma dessas correntes Olha E aí Olha 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 Vamos agora 1.200. Eu quero ver ele negociando mais ela aí agora. Negocie mais ela aí, padrão. Diga o preço da bicha. Bota dinheiro nela aí pra nós ver. 1.200. 1.200. Esse é pra vender também? É. 2.200. 2.200. Acabou deixar um vez, outro com ele. Pra pegar o negociado, ele é pra vender também. Dá um giro aqui, ó. Trocou o carro, ó. E aí, doutor, tá bom? E trocou mal o rapaz aquele que saiu no carro agora, foi? Como foi a trocada, sabe dizer? Um no outro. Olha. Ele vai ali subindo. Aí, pessoal, tem outros animais aqui na frente, aqui, ó. É a maioria de trás, deixa aqui, que aí vai pra feira. Tem uns três pra vender também, ó. Vou me restar pra vocês aí e mostrar aí, ó. Beleza? Aí. Deixa eu ver o que é isso aqui pra vender também. Deixa eu ver o que é isso aqui pra vender também. Carroça. Esse é pra vender aí, gente, pô? É pra vender esse aqui? Sim. Tá pedindo quatro? É do menino ali, ele tá ali. Você sabe o valor que tá pedindo, não? É do menino ali, ele tá lá. É, ele tá pedindo, não? Ele tá pedindo. Ele tá pedindo, não? Ele tá pedindo, não? Ele tá pedindo. Ele tá pedindo. Eu acho que... Ele tá pedindo, não? Você pode fazer mas ainda aqui? a cidade não quer dar uma entrevista não está certo né direito dele vai que zane mais rio aí ó sentado vamos seguir aí pessoal e só mostrar aqui para vocês aí que vocês pedem direto aqui mostrar aqui a você a feira de galinha já acabou feira de galinha aqui tem que ser louco cedo